Eu defendo a tese de que o pensamento de Marx e Engels, o marxismo, tem, além das fontes clássicas que são conhecidas, a economia política inglesa, o socialismo francês, a filosofia alemã de Guilherme, tem uma outra fonte que é muito importante, que é o romantismo. Romantismo o que é? Não é só uma escola literária do século XIX, é coisa muito mais profunda e ampla. O romantismo é um protesto contra a civilização capitalista em nome do passado, é um passado real, imaginário, mas em nome do passado. Bem, esse protesto romântico se manifesta em todos os campos da cultura, na literatura, na poesia, na arte, na filosofia, na teoria política, até na economia política. Por exemplo, o Lenin tem um panfleto de 1896 que chama Contra o Romantismo na Economia Política. É uma polêmica com os populistas, o Narodic. Bom, então, esse é o conceito do romantismo, que, aliás, Marx já havia mencionado nos Grundlissen. Nos Grundlissen tem uma passagem que Marx diz assim, Nas épocas anteriores, eu não disse quais, nas épocas anteriores ao capitalismo, a vida humana tinha uma maior plenitude. Agora, na sociedade burguesa, ela se tornou vazia, porque as qualidades humanas foram alienadas, exteriorizadas. Os românticos querem voltar à plenitude do passado. Impossível. Os burgueses querem ficar no vazio atual. Isso nós também não queremos. Mas, enquanto existir a burguesia, a crítica romântica vai acompanhar ela como sua sombra. E essa análise é realmente muito pertinente. Mostra do que então,